Olá, eu sou o Leandro Souza e hoje nós vamos começar a segunda aula sobre introdução aos peixes ornamentais. Para quem não sabe, eu sou taxonomista de formação e trabalho com descrição de espécies de peixes nativos, principalmente na Amazônia, mas de outros locais também. E hoje eu vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha e vou falar para vocês sobre taxonomia. Essa aula é muito importante para vocês entenderem as próximas aulas e eu peço que vocês fiquem até o final, prometo que vai ser em dolor, eu espero que seja, e vou tentar fazer uma explicação aqui bem rapidinha para vocês sobre as principais regras da taxonomia que vocês precisam saber ao lidar com peixes ornamentais. Então vamos lá, introdução à taxonomia de peixes. Um breve sumário do que a gente vai ver hoje, a aula vai ser rapidinha, então vamos falar um pouquinho algumas regras de nomenclatura zoológica, vou abordar os códigos parataxonômicos, o principal deles para quem conhece os cascudos é o código L, então a gente vai falar rapidinho sobre como ele surgiu, como ele é feito e vou abordar também as relações de parentesco entre os peixes. Falar um pouquinho sobre evolução para vocês entenderem da onde vem os peixinhos que vocês têm aí em casa e nas criações de vocês. Para falar de taxonomia a gente precisa sempre mencionar o Linneu. Linneu era um pesquisador sueco, o nome dele, Karl von Linneu, mas tem várias outras formas de se escrever também. E ele em 1758 publicou esse trabalho aqui que são compêndios, então tem um compêndio sobre botânica e um compêndio sobre zoologia. Ele é considerado o pai da taxonomia moderna, já tem mais de 200 anos. O que ele fez? Ele usou uma categoria aristotélica, de mais de 2 mil anos atrás, que dividia o mundo em caixinhas hierárquicas. E ele deu o nome a essas caixinhas para os organismos vivos. Ele começou com o reino, classe, ordem, gênero e espécie. E quando a gente fala que são categorias hierárquicas, o que significa? Que dentro de um reino podem estar contidas várias classes. Dentro de uma classe, várias ordens, dentro das ordens dos gêneros e dentro dos gêneros as espécies. Hoje em dia nós temos todas essas categorias e mais algumas. Então tem domínio, reino, filo. Filo não foi o Linneu que criou, mas depois precisou ser criado para abranger alguns grupos. Subfilo, superclasse e por aí vai. Olha quantas categorias nós temos aqui. E tem outras ainda, tem muitas outras. E por que vocês acham que foram criadas tantas categorias assim? Porque a cada momento que você fazia um estudo sobre algum grupo, você percebia que existia mais diversidade, que não cabia só naquelas cinco categorias do Linneu ou nessas outras todas que temos hoje em dia aqui. Esse acúmulo de conhecimento teve uma boa explicação por esse outro pesquisador aqui, Charles Darwin, um pesquisador inglês do início do século 19 e ele percebeu isso aqui ó, as espécies evoluem. Isso foi uma grande novidade na época, foi uma quebra de paradigma e foi um dos pesquisadores mais importantes da ciência moderna. Além das espécies evoluírem, ele percebeu que existe uma ancestralidade comum. Então espécies vieram de espécies que já existiam e essas espécies se dividem em várias espécies que vai formando os grupos que a gente tem hoje em dia. E com isso a gente consegue recuperar os graus de parentesco. E aí aqui começou a surgir uma outra linha da sistemática biológica, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que chega nisso aqui. A gente começou a falar sobre isso na aula passada e eu vou mencionar de novo só um pouquinho. Isso aqui é uma árvore de cladograma e parentesco, que é chamado de filogenia ou cladograma. E esse aqui é um cladograma dos animais vertebrados que deram origem aos peixes. Então tem desde os agnatas, que são aqueles peixes que não tem mandíbula, né? Então lampreias, feiticeiras, vários peixes fósseis. E aqui tem os nossos famosos actinopterige e sarcopterige. Olha os tubarõezinhos aqui. E nesse cladograma nós podemos ver os grupos fósseis, né? Inclusive um peixinho muito famoso, que é esse Placoderm duncleosteus terrel, que é inclusive o símbolo de um canal de YouTube aqui brasileiro muito famoso, vários de vocês devem conhecer. Então ele é o que? Ele é um Placoderm artrodira. Eu tenho até aqui, ó, esse moldezinho, é bem legal. Esse peixe aqui ele ficava bem grande. Então é um dos primeiros peixes que teve mandíbula. E ele surgiu antes mesmo da divisão dos tubarões, né? Dos Condrictes com os Osteites. Então ele é um marco bem interessante. Voltamos aqui para o nosso famoso lineu, com todas essas categorias aqui que a gente não vai pedir para vocês decorarem agora. E na ictiologia, que é a ciência que estuda os peixes, os principais grupos que a gente costuma tratar são ordem, subordem, família, subfamília, tribo às vezes e gênero e espécie. E existem algumas regras para você escrever os nomes dessas hierarquias. Então dependendo do grau de hierarquia, os sufixos vão dizer qual grupo pertence. para ordem, o sufixo que é usado é ormes. Para subordem, que às vezes a gente vai mencionar, tem o sufixo oidei. Família, ide, essa todo mundo já deve ter visto. Quando no latim, quando tem A e E, a gente lê como E. O e E também. Pesilide, né? Ao invés de poesilide. Ide, ao invés de idai. Subfamília, ine. Escreve-se inai, mas fala-se ine. Tribo, em alguns casos a gente vai usar, é ini. E gênero, espécie, não tem sufixos, né? Você pode dar o nome que você quiser. Vamos usar o nosso Betinha, famoso Betinha aqui como exemplo. Qual é a ordem do beta? Vocês podem ir respondendo aí antes de eu falar. Se fosse ao vivo, eu ia estar perguntando antes de mostrar. Então, qual é a ordem dos betas? Anabantiformes. Opa, todo mundo já ouviu falar em anabantídeo, né? Então, anabantiformes. Qual que é a subordem? Anabantoidei. Qual que é a família? Aí todo mundo, se fosse numa classe, todo mundo é anabantídeo. Anabantiformes. Não. A família do Betinha é osfronemide. Por que? Aí vem uma pergunta muito importante. Por que que os taxonomistas gostam tanto de mudar os nomes das coisas? Essa é uma crítica que tem fundamento, né? Para quem usa os nomes, isso é sempre uma questão que atrapalha. Mas a gente tenta dar nomes a grupos que são relacionados, a grupos que são aparentados. E conforme os estudos avançam, a gente percebe que as relações são outras, diferentes do que a gente pensava. Então, o que era anabantídeo antigamente foi quebrado em várias famílias. Existem ainda os anabantídeos, que a gente vai mostrar em próximas aulas. Mas os betas e um monte de outros peixinhos muito parecidos, hoje em dia, são chamados de osfronemídeos. Mas você pode continuar chamando eles de anabantoideos. Por exemplo, se você quiser falar numa forma taxonomicamente correta, fala que é os anabantoideos, né? E se você falar anabantídeos entre o nosso ramo aqui, todo mundo vai saber do que vocês estão falando. Mas só para a informação, anabantídeo é uma família muito específica e o Betinha é de uma família irmã a essa, que é osfronemíde. A subfamília do Beta é o Macropoduzine, como exemplo. A tribo não encontrei, procurei bastante artigos aqui, não encontrei. Nem sempre você vai ter uma tribo nomeada para aquele grupo de espécies. espécies. Gênero Beta, obviamente, e a espécie Beta Splendens. Tá bom? Em alguns momentos, em alguns textos, vocês vão ver isso aqui. Depois do nome da espécie vai ter um nome e uma data. O que é isso aqui? Isso aqui é a autoria da espécie. Quem descreveu a espécie. Então quem descreveu Beta Splendens foi o Reagan em 1910. Vamos mudar o exemplo, vamos pôr um cascudinho aqui. Esse cascudo, um cascudinho do Rio Xingu, Acari Bola Azul, chamado aqui pelos pescadores. Essas bolinhas aqui, quando ele está da natureza, às vezes ela tem um azulzinho, bem levezinho assim, é bem bonitinho. Só que em aquário fica a bolinha branca. Tanto é que no resto do país ele é chamado de cascudo bola branca. Qual o problema de nomes populares? Exatamente esse daqui. Se você chegar para um pescador do Xingu e pedir um bola branca, ele vai te entregar outra espécie. Existem outras espécies aqui que o pessoal chama de bola branca. Inclusive são até gêneros diferentes. Tem um Baryancis, que é chamado de bola branca. Tem outro espectro-espectracanthus, que é chamado de bola branca. Por isso que eu gosto de nome científico. Então qual é a ordem desse cascudinho aqui? Siluriformes. É a ordem de todos os bagres. Subordem, Loricarioidei. Opa, já tem alguns nomes que vocês devem estar reconhecendo aí para quem gosta de cascudo. Família, Loricaridei. Subfamília, Hipostomine. Olha, subfamília do Hipóstomos. O interessante da nomenclatura é que você consegue já saber os parentescos pelos nomes das famílias, das subfamílias. Então, Hipostomine. Qual que é a tribo? Cascudo usa muita tribo. Ancistrine. Opa, Ancistrine lembra o que? Ancistros. Então é a mesma tribo do Ancistros. Qual que é o gênero atual desse carinha aqui? Spectracanticus. Percebam que já está em itálico. Os outros níveis taxonômicos não precisa estar em itálico, não devem estar em itálico. E o gênero, olha só, está em itálico. E qual que é a espécie? Spectracanticus punctatissimus. Esse é o nome da espécie dele. Lembra da autoria? Vou colocar o autor dele aqui. Essa espécie foi descrita por Stendachner em 1881. Mas tem algo diferente aqui, não tem? Olha só, o autor e o ano estão entre parênteses. O que significa isso? Isso é muito importante, gente. Tem muito biólogo formado aí que ainda erra o jeito de escrever isso aqui. que não é todo autor que vai entre parênteses e não é todo autor que vai sem parênteses. Quando o autor está entre parênteses significa que o gênero que ele descreveu aquela espécie, nesse caso aqui foi em 1881, hoje em dia a gente considera ele um outro gênero. Então é só para mostrar para a gente que essa espécie foi descrita em outro gênero. No caso, o Spectracanticus punctatissimus foi descrito como um ketóstomo. Ketóstomus, inclusive, na época. Mas se você estiver achando tudo isso muito complexo, não se preocupa. Você também pode chamar esse cascudinho aqui de L030. Olha só, e agora? Para complicar ainda mais, além do nome popular, que pode ser vários, além do nome científico que pode mudar de gênero, ainda tem códigos numéricos. Olha que coisa doida. mas calma, foi feito para dar certo. O que que é o código L, ou L number em inglês? Esse cara aqui é o L30. O código L foi desenvolvido por uma revista, por uma publicação alemã, que é a DATS, que ela não é só de peixinho, hoje em dia, inclusive, ela publica mais sobre invertebrados e sobre répteis do que sobre peixe. E para que que serve esse código? quando os peixes chegavam lá na Alemanha, que é um dos hubs de importação da Europa, de lá eles distribuem para vários países, como a taxonomia de cascudo é bastante difícil, eles começaram a dar números. Então o L1, depois veio o L2, aí veio um cascudinho diferente L3 e por aí vai. E a cada edição da revista às vezes tem 1, 2, 5, 10 Ls, né? Não tem uma regra para isso. E de vez em quando eles lançam esses compêndios com todos os Ls conhecidos até então. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar no site deles, que é isso aqui, www.dats.de, tá aqui. E aí você pode ter, olha, por enquanto aqui tem um L do 1 ao 500. E aí você clica nesses links e você vai abrir o PDF escaneado, pelo menos dos primeiros, da descrição original dos Ls. mais. Então olha só, aqui tem um L1, L2, L3, L4, L5 e por aí vai. Então todos esses Ls que foram descritos nessa edição da sua revista. Tá tudo em alemão, né? Mas dá para você saber os Ls e a fotinho. Na Wikipedia também tem. Ó, você procura lá L number e aí você tem todos os L e a espécie relacionada a esse L. Então às vezes tem mais de um L por espécie, então explica bem bacaninha ali. Eu vou falar mais sobre isso na aula de cascudos, mais para frente no curso. Um código parecido com esse existe também para as coridoras, que é o número C, né? Então tem C1, C14, CW, várias. Então tem uma... a DAT também publicou algo parecido com coridoras. Vamos abordar agora como se deve escrever o nome científico. Isso é importante para vocês aí que vão fazer documentos sobre as espécies que vocês estão criando, estão exportando. Quando vocês quiserem fazer algumas comunicações, é bastante importante saber como escrever os nomes científicos. Como exemplo aqui a gente tem o famoso Ipancisto zebra, chamado de cascudo zebra imperial ou acari zebra aqui para os pescadores. Esse aqui é um machinho, né? Lá do nosso laboratório. A gente pode ver os odontórios. Vamos falar um pouquinho mais sobre dimorfismo nas aulas de cascudo também. E vocês podem ver aqui, Ipancisto zebra, Sbrucker e Nietzsche em 1991. Não está entre parênteses, significa que o gênero que eles descreveram ainda é o mesmo que essa espécie se encontra agora. O autor depende de onde você está escrevendo isso, você precisa colocar ou não. Em textos científicos você coloca o autor apenas na primeira vez que você fala da espécie. Depois você vai mencionar Ipancisto zebra e aí tem as regras de abreviações também. A primeira vez você escreve por extenso, depois disso h.zebra. No texto corrido. No caso aqui estou mostrando outra espécie que a gente sabe que é o Ipancisto, só para mostrar para vocês uma outra variação que pode existir, que é essa abreviação SP. Quando a gente usa SP, quando você tem uma espécie que você sabe que é de um determinado gênero, então essa espécie aqui a gente sabe que é o Ipancisto, mas por algum motivo você não tem o nome completo dela, ou porque ela não foi descrita ainda, ou porque você ainda não sabe. Às vezes você está fazendo um inventário numa região, você coleta uns peixinhos ali, consegue chegar até o gênero, mas não sabe ainda qual é a espécie. O que você vai escrever? Ipancisto SP. Quer dizer que é uma espécie de Ipancisto. Às vezes vocês vão encontrar isso aqui, entre aspas, é o apelido. Ao invés de falar SP1, SP2, SP3, você pode dar um apelido que fica mais fácil. Isso para trabalhos de inventário, de ecologia, de biologia. E esses nomes às vezes eles acabam sendo até usados no comércio também, no comércio aquarista. Então SP pão, SP picota ouro. Então tem várias, às vezes até o nome popular é usado como apelido. Então isso aqui é o Ipancisto SP pão. Aqui temos o Ipancisto SP marrom ou zebra marrom, os pescadores chamam. E eu coloquei três espécies de Ipancisto aqui para mostrar essa outra abreviação. SPP. SPP é o plural de espécie. Se você quiser mencionar todos os Ipancisto que você encontra nesse slide, você pode escrever Ipancisto SPP. Aqui temos outra espécie também do Xingu. Para quem já conhece cascudo já deve estar chutando os nomes aí. Pecoltia vitata. Isso aqui só para mostrar para vocês a diferença do juvenil para o adulto. Então o juvenil tem umas cores bem fortes, o adulto vai ficando com as cores um pouco diferentes, as manchas mais quebradinhas. E talvez vocês já tenham visto essa notação aqui. GR. Pecoltia do Grupo Vitata. Pecoltia vitata é uma espécie bastante ampla que tem vários rios e em cada rio tem uma ligeira diferença. Então pode ser que sejam várias espécies. E essas várias espécies formam um grupo, pelo menos na taxonomia, chamado de Grupo Vitata. Isso acontece com várias outras espécies de ampla distribuição. Traíras do Grupo Malabaricus. Óplias GR Malabaricus. E por aí vai. Geófagos Grupo Brasilienses. Então você põe esse GR para dizer que essa espécie é daquele grupo. Pode ser até espécies diferentes, mas é desse grupão. Outra anotação que vocês podem encontrar. Pecoltia CF Vitata. O que é esse CF? Esse CF vem do latim também de confer. Conferir. Então você coloca essa anotação quando você acha que essa é uma pecoltia vitata. Mas você não tem certeza. Então é uma pecoltia confer vitata. A conferir. Eu vou conferir ainda se é um grupo vitata. Outra notação muito utilizada na taxonomia é aqui ó. AFF. O que significa AFF? Pecoltia Affinis Vitata. Affinde. Parecida com. Também vem do latim. É uma pecoltia que não é uma pecoltia vitata, mas parece uma pecoltia vitata. Pode ser difícil entender a diferença dessas três notações, mas para a taxonomia elas são muito diferentes. CF você não sabe exatamente se é aquele animal. AFF você sabe que ele não é aquele animal, mas é perto dele, é próximo dele. Então agora um sumário do que a gente viu até agora aqui das regras. Nós temos no nome científico o gênero, sempre com letra maiúscula. O nome da espécie ele é o binômio, então isso é muito importante. Essa espécie, o nome da espécie não é zebra, o nome da espécie é hipancistosebra. Tem muito ecólogo marmanjo aí que eu vejo na estrada que coloca nas planilhas lá só zebra na espécie. Tá errado, é hipancistosebra. Autoria da espécie que pode ou não estar entre parênteses e pode ou não estar colocada no documento, nem sempre precisa. Aqui a espécie do grupo vitata, isso que significa esse GR. Espécie que precisa ser confirmada se é uma vitata. E espécie parecida com vitata. Então são três modificadores aí que é importante vocês saberem. E aqui eu trouxe para vocês Theodosius Dobzhansky. Esse é um pesquisador muito importante na biologia evolutiva. e tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é essa daqui. Nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. E o que significa essa frase? Que tudo que você tem na biologia quando você consegue interpretar usando a evolução como contexto, fica mais fácil de entender e você consegue ver os padrões muito interessantes. Por exemplo, esse aqui é um trabalho super recente de 2018 contendo a evolução de todos os peixes Actinopterige. São os peixes de nadadeiras raiadas. Obviamente eu não quero que vocês decorem todos esses nomes. A gente vai falar de apenas alguns deles. Mas eu gosto muito de usar um background evolutivo para a gente falar sobre as espécies. Por exemplo, quando a gente vê aqui tem o Sarcopterige que está aqui em verde. São os peixes de nadadeiras lobadas que a gente viu na aula passada, inclusive a gente está aqui. E ele é o grupo irmão de todos os peixes de nadadeiras raiadas, como a gente já viu. Nos peixes de nadadeiras raiadas, o primeiro que saiu foi os polipteriformes. Que muitos de vocês conhecem. E assim sucessivamente. Então a gente pode ver aqui vários grupos. A gente vai mencionar só alguns deles nas próximas aulas. E aqui a gente pode ver toda a evolução dos grupos. Para quem já está mais curioso, já está vendo os desenhos dos peixes, já pode ir adiantando o que a gente vai falar em breve. Então tem vários grupos aqui. Alguns mudaram de nome. Não são mais a mesma composição. Mas não se preocupem que a gente vai falar isso nas próximas aulas. Então na aula seguinte, que vai ser a aula 3, nós vamos falar sobre esses grupinhos aqui. E na aula 4, a gente vai falar desses outros grupos aqui. Por enquanto eu deixo vocês aqui. Gostaria que vocês me dissessem no fórum o que vocês acham da taxonomia. Se vocês acham que é uma coisa boa. Se só complica a vida de vocês. Podem falar à vontade o que vocês estão pensando aí. E eu vejo vocês na próxima aula que a gente vai falar dos grupos de peixe em si. Então até breve. Música Música